A partir do dia 1º de janeiro deste ano, passou a valer a nova classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, também conhecida como CID-11. A CID-11 classifica agora a burnout como uma doença ocupacional, e isso muda muita coisa. Quer saber como essa mudança pode mexer na sua relação com o seu trabalho e na relação do seu empregador com você? Então acompanhe o nosso vídeo até o final, que hoje a conversa é muito prática. De um modo geral, qualquer mudança na CID, que é a principal referência classificatória de doenças no mundo, vai ter um impacto em tudo que diz respeito a leis, aos processos e tomadas de decisão em instituições e organizações, vai impactar investimentos e financiamentos e também nas políticas públicas. Nossa, CID pra mim era o Moreira, aquele da TV, sabe? Antigo, né? Boa noite. Então essa aí, toda poderosa, assim, que mexe tanto com a vida da gente, eu não conhecia não, essa Cidinha. Pois é, a mudança do entendimento do que vem a ser a síndrome de burnout vai provocar uma série de transformações na nossa vida. Por exemplo, se você sofrer de estresse crônico, ninguém mais vai poder dizer que você está em burnout por causa de problemas particulares ou dificuldades de âmbito pessoal. Isso porque, por definição, agora a burnout é um fenômeno do contexto ocupacional e não deve ser usado para descrever experiências em outras áreas da vida. E o reconhecimento de que ela gera uma incapacidade laboral revela uma transformação do direito previdenciário e trabalhista, que até poucas décadas tinha um olhar que priorizava a parte física quando ia considerar um adoecimento laboral, como, por exemplo, as lesões decorrentes de acidente de trabalho ou decorrentes de esforço repetitivo. Hoje, existe um reconhecimento de que o trabalho também pode ser produtor de um adoecimento laboral psíquico. Antes da mudança na CID, uma pessoa que procurasse a previdência social com o burnout, teria o seu diagnóstico associado a algum outro tipo de sofrimento, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade. E, além disso, não era comum associar o diagnóstico à verdadeira causa do sofrimento, que é o esgotamento profissional. Por isso, muitas vezes, depois de passar pelo INSS, a pessoa era encaminhada de volta para o trabalho. Com a nova classificação, recomendar que a pessoa volte ao seu posto de trabalho se torna um absurdo. E, pelo contrário, um passo importante do tratamento é dar a oportunidade da pessoa de se afastar do trabalho. Porque antes, o que muitas vezes acontecia é que, quando a pessoa tinha que voltar para o trabalho, ela acabava pedindo demissão. Agora, além de não precisar mais ser assim, quando ela volta, ela se recupera e volta para o trabalho, ela tem 12 meses de estabilidade no emprego, segundo a legislação trabalhista. E, claro, um outro aspecto disso tudo que a gente pode se perguntar é se, dado esse novo entendimento, o trabalhador também não pode ir para a justiça para pedir uma indenização por conta dos danos psíquicos que o trabalho lhe causou. O que pode acabar gerando um movimento positivo por parte das empresas ao questionarem a sua própria organização do trabalho. É preciso avaliar como a organização e a cultura podem se tornar fatores estressantes e de risco. Pois não é comum que a organização do trabalho influencie as relações e acabe atuando contra a própria empresa, tanto na produção do aparecimento, quanto diminuindo a capacidade produtiva dos trabalhadores. Nesse sentido, promover uma cultura psicologicamente segura é um caminho necessário para diminuir o problema. Se você quiser saber mais sobre segurança psicológica, dá uma olhada aqui no descritivo, tem um link para um episódio nosso que trata só desse tema. É preciso buscar uma organização de trabalho mais moderna, com modelos mais humanos, sistêmicos e orgânicos. Mas o que eu faço se eu descobrir que estou com burnout? O que eu faço para melhorar? Será que se eu tirar um mês de férias, resolve? Não gente, um pouco muito importante e pouco aumentado é que burnout não se resolve apenas com descanso. A burnout é uma síndrome que se instala depois de um período de exposição a situações estressantes. Quando chegou o diagnóstico, é porque o sofrimento já ultrapassou os limites de um cuidado que poderia ser feito apenas na base de uma pausa do trabalho. Olha, pense assim, vamos fazer um paralelo. Tipo, uma pessoa está com problemas cardíacos por causa dos maus hábitos, tipo, ela passou 30 anos fumando, é sedentária, se alimenta mal, aí chega um dia que dá um problema sério, ela vai ter que ser operada. Aí a pessoa vira para o médico e fala assim, não, mas doutor, mas e se eu agora me cuidar, eu começar a fazer exercício, passar a me alimentar bem, dá para a gente não operar? O que vocês acham que o médico vai responder, né gente? Acho que não com as mesmas palavras, mas é alguma coisa do tipo, não, agora já era, vai ter que operar e ainda vai ter que fazer tudo isso aí de mudança de hábito. Com a burnout é a mesma coisa. Quando acontece, já está tudo assim cronificado, sabe? Assim, é uma coisa que vai precisar de um tratamento sistêmico, não é só ir para casa descansar. A burnout é o ápice de um acúmulo de sofrimentos não tratados, por isso é necessário um tratamento complexo que envolve além de descanso, mudança de hábitos, tratamento psicoterapia e em alguns casos até mesmo tratamento psiquiátrico. E claro, como acabamos de falar, envolve também a empresa, que possivelmente precisará rever relações, processos, mudar a organização do trabalho e repensar sua cultura organizacional. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um sofrimento típico do mundo contemporâneo. E vale a pena a gente se perguntar por que, o que acontece que faz da burnout uma doença dos dias de hoje? Que tipo de relações a gente vem praticando, sobretudo na vida profissional, que multiplicam e perpetuam o estresse, a pressão, a tensão? Será que a gente reproduz em nossas práticas, conscientes ou inconscientes, esse tipo de relação com o outro e com a gente mesmo? Com base em quais idealizações a gente está estabelecendo as nossas expectativas? Será que esses ideais estão sendo saudáveis? Em que tipo de sistema a gente está inserido? Se você quiser se aprofundar nesse questionamento, assista o nosso episódio sobre o capitalismo melancólico, o link está aqui no descritivo. Porque vale a pena a gente fazer essas perguntas, e caso a gente não goste das respostas, buscar a mudança que a gente deseja. Isso também é cultura psi, isso também é prevenção da síndrome de burnout. Obrigada pela sua companhia hoje, a gente se vê no próximo episódio. Até lá! E também, eu esqueci o último, de um modo geral, de um modo geral, quer dizer, as lesões, quase né? Hoje, hoje, com a nova, com a nova classificação, pelo contrário, um passo importante do tratamento, a burnout, a burnout é uma síndrome de saúde.